Música Esta cena foi feita por policiais militares que atendiam uma jovem de 17 anos ameaçada pelo companheiro Eu liguei para a viatura e ele falou de repetir que vai me matar, que vai tirar a minha vida Falou para o meu filho que ele vai crescer sem mãe, que vai me dar um tiro na cara Esse tipo de ameaça contra a mulher se repete mais de 15 mil vezes em Goiás a cada ano O número em 2022 foi de exatos 15.734 ocorrências e são apenas as registradas pela polícia Em quase 11 mil vezes a ameaça vira lesão corporal E no ano passado 57 mulheres foram assassinadas pelos maridos, namorados ou companheiros no estado Um homem Na média dá mais de um feminicídio por semana Apenas de domingo para cá uma mulher foi morta em Formosa no entorno de Brasília Depois de várias ameaças e de uma cena de horror em que ela foi arrancada de dentro do banheiro pelo marido Em São Luís de Montes Belos, outro homem matou a mulher a facadas na frente do filho dela de 5 anos e de um bebê de colo E na quarta-feira, este homem preso em Goianira confessou ter matado a mulher que estava desaparecida desde o dia 14 deste mês No começo de fevereiro, o governo do estado anunciou, no meio de uma mudança geral na polícia Que a estrutura de segurança pública do estado teria como prioridade absoluta o combate à violência contra a mulher Para começar, a primeira delegacia da mulher de Goiânia vai ser reforçada e passa a ter atuação estadual A delegada Ana Elisa Gomes deve comandar uma estrutura com mais agentes e maior integração entre as outras forças de segurança de Goiás Uma uniformização dos procedimentos, uma padronização do atendimento, ainda mais humanizado, com assistência social, psicologia Terá que ser um esforço gigante Nos últimos quatro anos, o número de feminicídios aumentou 11% no Brasil Em Goiás, o absurdo piorou muito mais De 36 casos em 2018 para 57 no ano passado Um aumento de 63% E o nosso entrevistado de hoje do Política em Debate É o secretário de segurança pública de Goiás, Coronel Renato Brum Para falar de violência contra a mulher e segurança de modo geral Boa noite para o senhor, muito obrigado por ter atendido o nosso convite Boa noite, Carlos Mago, boa noite, Fernanda Uma honra estar aqui presente nesse grande veículo de comunicação Boa noite, seja muito bem-vindo, secretário É impossível a gente não começar essa entrevista tocando justamente na pedra Do sapato da Secretaria de Segurança Pública Que são os feminicídios, né? Todos os indicativos caem, todos os tipos de crime A gente vem observando redução E os feminicídios ao contrário Só sobem, só aumentam no Estado O que que acontece? Sim, Fernanda, é um problema nacional Eu tive um encontro de secretários de segurança pública É o grande gargalo, o calcanhar de Aquiles Dos secretários a nível nacional E nós vamos, a partir dessa nova gestão É uma prioridade do governo, da Secretaria de Segurança Pública O combate ao feminicídio É um crime complexo, covarde Que nós não vamos varrer para dentro Estamos com ações, o mês que vem é um mês emblemático O mês da mulher, dia 8 é o Dia Internacional da Mulher E não vai ficar restringindo somente esse mês, não Como diz na própria reportagem Vamos estar regionalizando, estadualizando As DEAMs, as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher Estava conversando com o Comandante-Geral, o Coronel André Estaremos, o Estado é dividido em 19 regionais Tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil Nós vamos ter uma viatura, uma equipe Composta de um homem e uma mulher Dentro do Batalhão Maria da Penha Em cada um desses regionais Então é um trabalho que a gente precisa Do apoio da imprensa, da sociedade organizada Nós precisamos dessa integração entre a Polícia Militar, Polícia Civil A doutora Ana Elisa está retornando Faz um trabalho maravilhoso Estamos com a Major Marineia dentro do Batalhão Maria da Penha Então vamos exercer esse trabalho para dar foco Para diminuir esses índices É uma prioridade nossa Esse Batalhão Maria da Penha E a estrutura da segurança pública de modo geral Vai ter mais mulheres Que me parece que a mulher vítima de algum tipo de violência Ela fica mais confortável quando atendida por outra mulher E a mulher entende mais o sofrimento da outra Sim, já é doutrina Numa equipe composta por dois policiais militares Uma é policial feminina Para dar essa tranquilidade A mulher que está sendo coagida Que está sendo agredida Inclusive, nesse próximo mês Nós estaremos tendo o primeiro curso Que vai nivelar as ações do Batalhão Maria da Penha O que vai fazer uma grande diferença Estaremos tomando ações proativas Cumprimentos de cautelares Através da Polícia Civil Vamos fiscalizar as medidas protetivas Isso é muito importante Mostrou agora recentemente o caso da Juscelia Foi a investigação de forma rápida De forma eficaz A Polícia Civil conseguiu elucidar esse crime A elucidação da Polícia Civil no estado de Goiás Está acima de 80% Isso é muito importante Porque o que vai inibir essa agressão É mostrar que não vai haver impunidade O senhor falou agora há pouco na entrevista Aqui até sobre a questão da visita íntima no presídio Que os presos em Goiás não mandam mais recado A gente já mostrou diversas vezes O Wi-Fi, sinal de Wi-Fi funcionando dentro dos presídios Os golpes que são praticados de dentro das cadeias Isso acabou? Nós diminuímos drasticamente Nós conseguimos separar o joio do trigo Hoje nós temos os presídios estaduais Em Planaltina, em Águas Lindas No qual colocamos líderes de facções Lá realmente eles estão praticamente incomunicáveis Uma coisa liga a outra Você falou aí da questão da visita íntima É a dignidade da mulher A grande parte da população carcerária feminina São de mulheres que estavam nessa visita íntima Levando droga para os seus maridos E acabaram sendo presos na revista Então é um assunto muito delicado Hoje o grande sucesso da redução dos índices criminais Que hoje eu gosto de falar que nós não temos mais a sensação de segurança Temos a segurança efetiva A proposta da visita íntima Há quem raciocine que a visita íntima Ela humaniza o presídio E também ela Tranquiliza Tranquiliza a cadeia, digamos assim O senhor não concorda com essa... Não, não concordo A gente aproveitou a questão da Covid E teve o controle carcerário O controle carcerário reflete diretamente nas ruas Infelizmente, a gente não pode generalizar Mas muitas dessas visitas íntimas São pessoas que estão levando recado do crime De dentro para fora e de fora para dentro Anteriormente, há 4, 5 anos atrás Havia prostituição lá dentro Havia verdadeiros puxadinhos ali Como serviço de motéis Onde os líderes das alas, das facções Comandavam Não é do nosso interesse Tem que ser rediscutido Tá certo? Se realmente for mantida a decisão judicial Inclusive, regulamentar Quem tem direito a essas visitas Mas, no entendimento do governo Da Secretaria de Segurança Pública Nós temos que manter da forma que está Até porque, se a gente for falar em visita íntima Como forma de tranquilizar a cadeia Daqui a pouco vai passar a ser permitido o uso de droga Para tranquilizar todo mundo Agora, a visita normal A visita da família A visita da mulher Do preso Ou o contrário Isso está permitido O que não dá é ter um quartinho Para relações sexuais Não dá Inclusive, há essa confusão, né, Fernando? A gente estava conversando A visita dos familiares Dos filhos Inclusive, estamos humanizando os presídios Construindo brinquedotecas Para que a criança possa ficar mais à vontade Então, essa está realmente permitida Tem ela através de vídeo Tem ela presencial O que não está autorizado é essa visita íntima Imagina, um preso hoje para o Estado Custa 75 mil reais Nós não temos como E a gente tem que tomar cuidado Com a superpopulação carcerária E como nós vamos construir Quartos para visita íntima Então, é algo, assim, incoerente Como é que está o efetivo da Polícia Militar Especialmente no interior do Estado? Olha, a gente teve, né Nós estamos fazendo muito mais com menos Quando eu assumi o comando da corporação em 2019 Eu fui comandante-geral Nós tínhamos um efetivo de quase 14 mil homens Hoje está aproximando uns 10 mil homens Porém, estamos com vários concursos em andamento O da Polícia Militar está no final do certame Provavelmente, mês que vem Já estaremos chamando os 1.720 policiais militares Para poder começar o curso O concurso já foi feito? Já foi feito Já está na fase final de pesquisa social E 1.700 vagas não é o suficiente ainda, né? Não, aí nós já vamos entrar em negociação Com outras áreas do governo Para fim de a gente avançar em outros concursos Estamos com o concurso da Polícia Civil em andamento também Que tem um decréscimo importante Do Corpo de Bombeiros Da Polícia Técnico-Científica E vamos trabalhar durante esse ano Para um concurso também para a Polícia Penal Tem uma coisa que chama a atenção Além da violência contra a mulher Nesse caso é mais a sensação Porque eu não tenho números Mas é essa violência contra crianças Crianças molestadas Até em ambientes A Fernanda soube hoje de uma criança molestada Num CIMEI E a sensação de que aumentou A Polícia e a Segurança Pública Tem informação sobre isso? Sim, nós temos um observatório A gente precisa de comunicar Em outras passas Como a Secretaria de Educação Como a Secretaria de Desenvolvimento Social Essa questão da violência contra a criança E contra a mulher Não é só da segurança pública Lógico que a carga maior recai sobre nós Mas vai envolver outras passas As sedes São ações sociais Que nós temos que trabalhar em conjunto Com a imprensa Com a sociedade organizada Para poder combater Porque é muita covardia Roubo de carro Era um negócio que tinha demais Especialmente aqui em Goiânia Parece que sumiu Desapareceu Fernanda, a gente entendeu Ao longo A gente começou a trabalhar Com efetivo menor Mas de forma estratégica Eu me lembro Quando eu comandava a Rotam Nós tínhamos a média De 33 veículos Furtados ou roubados Por dia na região metropolitana Era uma praga Caiu um para três Que é furto De motos Que inclusive são recuperados Então a gente começou a combater A gente entendeu Que aquele que está lá na ponta Cometendo roubo ou furto A gente prendia Logo era solto A gente começou a combater A questão da receptação Fazendo operações Em locais No qual os patrões Financiavam Para que isso ocorresse Esses bandidos Têm medo da polícia? Sim, a nossa polícia É uma polícia forte Não só as nossas unidades de área Como as unidades especializadas Rotam, Choque Nós demos uma resposta Muito forte Muito rápida As facções estavam entrando Dentro do estado de Goiás Estamos conseguindo debelar Isso tudo, Fernanda e Carlos É a questão do tráfico Que é outra vertente Nós estamos trabalhando Em parceria com a Guarda Municipal Com as forças federais A Polícia Rodoviária Federal Faz um trabalho importantíssimo Integrado conosco Nós estamos agindo com inteligência Não adianta, né? Nós temos que ter inteligência E essa integração Para poder dar essa resposta Que nós estamos dando aí A sociedade goiana Muito bem Secretário, muito bem Muito obrigado pela entrevista Foi um privilégio ter o senhor aqui Não costuma ir a entrevistas, né? Não, eu até dizia Assim que for convidado Faço questão Ainda mais um veículo De grande alcance É uma honra estar aqui